Senhor! Ei garoto! Vá até Constantinopla e peça ajuda! Rápido! Esses pagãos vão acabar com nosso império! Senhor! Roma caiu! O império de Roma implora por vossa ajuda! Senhores! Roma está sendo destruída e clama por nossa ajuda! Eles são os fracos, não aguentam segurar meia dúzia de germaniquinhos fracotes? Quem é o chefe aqui? Salve meus cavaleiros, Thiago aqui e sejam muito bem-vindos ao Impérios AD! Era o fim de Roma. Um período de trevas, caos e escuridão toma conta do Ocidente. As colunas da civilização ocidental foram derrubadas por invasores pagãos bárbaros, num pandemônio que trouxe a morte, o caos e a destruição da civilização mais importante da história do Ocidente. É exatamente isso que muita gente pensa que aconteceu com o mundo quando o Império Romano caiu. Mas por mais que seja épico imaginar um cataclismo universal com a queda do Império Romano, a realidade foi um pouquinho diferente disso. É porque ao contrário do que muita gente pensa, o Império Romano não caiu no século V AD. Ele continuou vivindo a Silva, só mudaram o nome dele. Império Bizantino. Mas se você vivesse lá naquela época, você não iria gostar muito disso aí não. Que parada é essa, mano? Tá me xingando? O fato é que muitos dos nossos valores, crenças, costumes, arte, cultura, foram criados e até preservados no Leste Europeu e ajudaram a formar o mundo que a gente vive hoje. Então cavaleiros, essa é a história do Império Bizantino. Constantino gostava dessa região aqui, Bizâncio, do grego antigo Vizantion. Repita comigo. Vizantion. Então em 330 AD ele cria a cidade de Constantinopla, porque adivinha só, a cidade era dele. Depois de mil anos Roma não era mais a capital dos Romanos, agora era Constantinopla. Constantino gostava do cristianismo, gostava dos cristãos, foi o primeiro cristão não oficial do Império Romano. Ele teve filhos, que tiveram filhos, e assim ele nasceu. O primeiro cristão ocidental, Teodósio, cristão bitolado. Teodósio acaba com o paganismo e o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano, em 395 AD ele morre e o Império é governado por seus dois filhos, Honório em Roma, Arcádio em Constantinopla. E o Império crescia, prosperava, expandia e aumentava até que... Os Bárbaros Roma é destruída e a parte ocidental do Império Romano é conquistada pelos bárbaros, liderados pelo monstro germânico Alarico. Mas principalmente por ele, o flagelo romano Átila Uno. Do final do século IV até o século VIII Roma seria a casa da barbarada toda da Europa. Mas não tema, Constantinopla já sabia como lidar com a ameaça pagã. E ano que vem eu quero o PS5, mano. Mas o Imperador Teodósio II teve um plano genial que ia acabar com a farra dos pagãos. Em 413 ele constrói uma muralha colossal de 12 metros de altura por 5 de espessura, e que deixaria Constantinopla segura e protegida até 1204. Constantinopla estava em paz e agora podre de rica graças a ele. O primeiro imperador capitalista da história, Zenão I. Ele faz uma série de reformas tributárias que fazem a economia do Império Bizantino disparar. Quando ele morreu em 518 AD, o tesouro do Império tinha 150 mil quilos de ouro. Sabe quanto é isso? Muito ouro. Era tanta felicidade e grana que o Imperador Justiniano I e o povo resolveram apostar em corridas de cavalos. Mas num dia normal, no ano 532 AD, algo inesperado aconteceu. O povo não aceitava a derrota e queria uma vingança que sacudiria o Império. Mas já era tarde, a rebelião de Nike em 532 AD literalmente arrasou metade da cidade e deixou mais de 30 mil mortos e por mais um pouco Justiniano e até Constantinopla cairiam. Mas com a revolta controlada, Justiniano era a face do poder. Ele começa uma série de reformas nos prédios destruídos e dá um novo brilho à cidade com a construção de um ícone que seria a imagem do Império Bizantino. A Basílica de Santa Sofia, ou pros falantes do grego homérico como eu, a Guia Sofia. Agora que o povo tava calminho e feliz de novo, Justiniano iniciaria um plano ousado que mudaria o rumo do Império e do mundo. Os bizantinos queriam treta com eles, muçulmanos e germânicos. Com os muçulmanos o negócio ficou indefinido e eles assinaram a Paz Eterna, que durou 10 anos. Mas de 532 a 554 AD os bizantinos lutariam contra os germânicos e no final recuperariam uma boa parte do território perdido. O Império Bizantino ficou ainda mais forte, rico, poderoso e influente... O Império Bizantino foi atacado pela peste que devastou o Império social e economicamente. Constantinopla era imagem do caos. Aproveitando a oportunidade, o Império Omíada muçulmano, com seu número quase infinito de gente, invade a região da Anatólia no início do século VII para conquistar tudo. Mas um jovem general levaria a resistência contra essa invasão devastadora. Heráclio o Jovem. Era o início da dinastia heracliana. Depois de derrotar os persas, ele e seus sucessores enfrentariam a maior ameaça à cultura ocidental desde a Grécia Antiga. Depois de duras lutas, o Império Bizantino perde a região do Levante, perde o Egito, perde a Tunísia e perde a região que deixaria a Europa cercada a oeste e levaria o terror aos reinos cristãos. A Península Ibérica. Mas os bizantinos não se entregariam e em 674 o Imperador Constantino IV e suas muralhas parariam a van Somíada em Constantinopla. E uma arma levaria o terror e desespero aos muçulmanos. O fogo grego. Mas os muçulmanos continuavam pressionando Constantinopla que encolheu de 500 mil habitantes para menos de 50 mil. O povo foi reorganizado na Anatólia em Temas, distritos menores e autônomos que responderiam ao Império. Com os exércitos retirados da região dos Balcãs para conter os muçulmanos, os pagãos eslavos aproveitaram para avançar em direção à Grécia, parados apenas pelo Imperador Justiniano II em 688. Mas que se tornou tirano, foi exilado do Império Bizantino surgindo uma nova dinastia em Constantinopla, a Dinastia Isaura. Mas se a situação dos bizantinos está ruim, não tema. Ela vai ficar muito pior. Mas a Europa tinha ele, o Cavaleiro Alfa, o primeiro islamofóbico, ele, o General Franco Carlos Martel. Ele derrota os muçulmanos na lendária Batalha de Poitiers em 732 AD, num confronto que mudaria o rumo da história e deixaria acesa a chama da Reconquista. Agora, Constantinopla dividiria o campo com grandes jogadores. Árabes Aleste, Império Búlgaro Oeste e o Grande Reino Franco liderado por ninguém menos que ele, o Arauto Cristão Carlos Magno. Mas enquanto isso, em Constantinopla, finalmente, depois de anos esperando você ficar adulta, vamos ter nossa primeira noite de núpcias, querida. Shhh! Eles estão observando a gente, querido. Quem? Os ídolos. Não podemos fazer nada com eles aqui. Já volto, querida. O Rei Leão III e seu filho Constantino V proíbem a adoração de imagens e ídolos no Império Bizantino, deixando a Igreja Católica bem... magoada. Ela fica cismada, o povo fica cismado e acaba se revoltando contra a Dinastia Isaura. Agora o Império Bizantino atingiria os céus com sua dinastia mais importante, a Dinastia Macedônica. Durante dois séculos essa dinastia traria de volta a glória e o brilho dos bizantinos, colocando o Império entre as principais potências culturais, políticas e militares do seu tempo. O primeiro cara foi Basílio I, e a partir de agora eles não iriam mais se defender. Eles iriam atacar. Sob o Imperador Leão VI, o Sábio, eles começam a destruição do Califado Abássida, que infernizava a vida dos gregos. e no início do século XI o Império Bizantino já dominava toda a Ásia Menor. Mas eles ainda queriam um velho inimigo de joelhos, o Império Búlgaro. E ele seria o responsável pela submissão total dos Balcães. Papai, papai... eu vim te apresentar meu namorado! Ah é minha filha? Que legal! e de onde ele é? É da Bulgária papai! Ah... Vamos dar uma volta meu genro! Se você ver minha filha de novo, eu te janto seu moleque! O Búlgaróctono, o assassino de búlgaros, Basílio II. O Império Búlgaro não conseguia resistir e caiu definitivamente diante dos bizantinos na Batalha de Clídeo. Constantinopla voltou a crescer e se tornou a cidade mais rica da Europa, reformaram o Direito Romano em 60 volumes, que é estudado até hoje, a população voltou a crescer, 400 mil habitantes felizes e alegres até que... Os terríveis Turcos Seu Jústidas já estavam às portas da Europa novamente, e já tinham invadido parte do território bizantino da Anatólia. Recuperar a Terra Santa e expulsar os turcos da Europa era uma questão de honra pros europeus e as Cruzadas eram os meios pra conseguir esse fim. Mas a Quarta Cruzada, via o ideal cristão, será fundado sob a ganância e corrupção. A Grande Cisma separou definitivamente a Igreja Católica e Ortodoxa, deixando seus membros em constante estado de guerra. Mas esse sentimento não passou de uma simples desculpa quando Veneza liderou os cruzados católicos em um ataque covarde e vergonhoso contra os ortodoxos cristãos em Constantinopla. O Cerco de Constantinopla em 1204 foi um golpe duro e devastador demais pro Império Bizantino, que teria de encontrar forças em sua fé e determinação para enfrentar sua prova final 250 anos depois. Um dos maiores e mais brutais cercos da história da humanidade. O Império Bizantino nunca foi Império Bizantino, foram historiadores mais modernos que criaram esse nome pra diferenciar o Império Romano do Ocidente e do Oriente. Mas até a queda do Império em 1453, todo mundo pensava que aquele ainda era o Império Romano, que no século IV tinha mudado sua capital para Bizâncio. Quando o Império caiu diante dos turcos, o Imperador Maomé II até se chamou de César de Roma. Pois é, mentiram pra gente esse tempo todo. Quando tinham rivais, os Imperadores Bizantinos não costumavam matá-los, eles geralmente eram mais benevolentes, eles sossegavam ou mutilavam os caras, mas nada. Quando Justiniano II foi exilado, cortaram o nariz do cara fora. Mas ele voltou 10 anos depois e reclamou o trono usando um nariz de ouro. Em 2001, o Papa João Paulo II visitou a cidade de Atenas e diante do patriarco ortodoxo, pediu perdão em público ao se referir ao Cerco de Constantinopla em 1204 pelos católicos. O Pontífice condenou o ataque e chamou aqueles guerreiros católicos de cruzados maníacos do século XIII. E fechamos aqui meus cavaleiros, e como sempre eu queria agradecer demais a vocês por assistirem, e em especial os meus cavaleiros apoiadores que investem e financiam o meu trabalho pra eu continuar produzindo esse conteúdo 100% original que vocês tanto gostam. Dá muito trabalho fazer tudo isso, mas com esse apoio de vocês eu consigo inovar, aumentando cada vez mais a qualidade do canal. Então, de novo, muito obrigado por tudo, um grande abraço, se cuida, e adeus!